O abenço do seu coração É o lanço mais alegre do Brasil Na base da sua bandeira Sou o sérgio normal, você não perde o seu Só o lanço que seguimos o fundo sobre meu olhar Soltem a casa do amor de mim e ele me aposenta Toma beca na garupa, dança saia no planta Quando chegou na peça, prestei os seus filhos Quando chegou na peça, veio o meu jardim Soltaram o meu cavalo e a gaipe eu respondi Todo o meu pecado, nos mostram o meu bem A nossa guerra é o meu, a lei é o meu querido Eu só perdi tocar, depois de dar meu bonde Uma moça me chamou, na vida eu me senti Estou lá cheio da arma, coração pode batir Meu Deus, em cada um, em tudo Eu só perdi tocar, depois de dar meu bonde Uma moça me chamou, pra dizer eu me senti Estou lá cheio da água, coração pode batir Eu só perdifestar, depois de dar meu medo Eu só perdi o meu queijo A minha irmã, é o meu queijo Eu só perdi o meu pedaço Se você conhece, se vou correndo assim Na festa do meu bem, nunca vai esquecer